Opa, estamos aí de volta, a equipe dos mentingos E aí, tá todo mundo junto, a galera toda aí Manito da Sred E a Krapovic Só esperando o resto da galerinha chegar A galera vai vir já passando Na verdade, a galera estava esperando nós, né? E aí já viu Aí tem nosso nome da Hornet aí E passa o irmão do Anderson Ela se é monstra, né, filho? E aí E aí E a galera sobe na frente Opa, estamos lá em São Paulo São Paulo direto, né? Sumando o Anderson aí, ó E esse mil, hein? Vamos Galera lá, foi embora A gente vai esperar porque a gente está no bondinho O bondinhozinho mais lento Acho que os caras estão trocando de moto lá de volta E é isso aí Vamos aguardar aqui a troca E aí a gente prossegue O nosso retorno a São Paulo Os caras lá devem estar fazendo o retorninho Eu acredito que a galera vai sair lá do outro lado Vamos aguardar As cenas dos próximos capítulos Valeu, galera Falou